Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Campus em Foco. E para começar, no próximo dia 6 de novembro, o curso de fisioterapia promoverá às 8 horas o mini curso Ventilação Mecânica e Neopediatria. O evento online é voltado para os estudantes da área da saúde em qualquer instituição. E os interessados podem conferir mais informações pelo Instagram, genpeunifom. Ainda sobre o curso de fisioterapia, nos dias 19 a 20 de novembro, acontece o 4º Simpósio de Dor Orofacial. A iniciativa será realizada de forma virtual e as inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento com taxa de R$ 20 para estudante e R$ 25 para profissional. E o último evento é o 32º Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração, realizado nos próximos dias 10 a 15 de novembro, com co-realização da Universidade de Fortaleza. Para mais informações, acesse o site Enangrade. Então é isso, pessoal! O Campus em Foco vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e para mais informações é só acessar unifo.br. Até a próxima!